Sucesso do meu premiado, essa aqui vai tocar na carreira do Balbinho Eu digo assim, Black CTS E banda pra ser porroseira, tem que ter pegada Ou tem que ter swing, e sambona na cara E banda pra ser porroseira, ou tem que ter pegada Ring, tem swing, e sambona na cara Bora meu parceiro, cabeça, produções, tamo junto no forró Bora meu parceiro, Black CTS, Henrique CTS, ajuda com a gente Meu parceiro, Flavio de Ouro, Galvão, netinho premiado Eu digo assim, e banda pra ser porroseira Tem que ter swing, e sambona na cara E banda pra ser porroseira, tem que ter pegada Tem que ter swing, e sambona na cara E quando minha banda toca, todo mundo toca Todo mundo dança, chega, vê sua obra em lá Aqui tem swing, tem sambona arrastada O porroseiro gosta quando a banda é swingada O meu teste tem pegada, na pera tem bração Todo mundo aprove, vai tocar no paredão Meu teste tem pegada, na pera tem bração Todo mundo aprove, vai tocar E banda pra ser porroseira, ou tem que ter Tem que ter swing, e sambona na cara E banda pra ser porroseira, tem que ter pegada Tem que ter swing, e sambona que toca, que toca, que toca E vai tocar no paredão Tem que ter swing, e sambona na cara E banda pra ser porroseira, tem que ter pegada Tem que ter swing, e sambona na cara Hey, hey, homem premiado Paredão do maraco já tá junto com a gente Tocando meu forró premiado Hey, RRRIQ Silvestre, a marca que me veste A marca do homem de qualidade Black cities Fora que tem gravações Ei E banda pra ser porroseira, ou tem que ter pegada Vou ter que ter swing e samponar na cara e banda pra ser forroseira Vou ter que ter pegada, vou ter que ter swing e samponar na cara E quando minha banda toca, todo mundo vai Todo mundo dança, chega, vê sua pinga Aqui tem swing, tem sampona arrastada O forroseiro gosta quando a banda é swingada O meu besta em pegada, batera tem pressão Todo mundo aprove e vai tocar no paredão O meu besta em pegada, batera tem pressão Todo mundo aprove e vai tocar no paredão Banda pra ser forroseira Vou ter que ter swing e samponar na cara e banda pra ser forroseira Vou ter que ter pegada, vou ter que ter swing e samponar que toca E quando minha banda toca e vai tocar no paredão Vou ter que ter swing e samponar na cara e banda pra ser forroseira Tem que ter pegada, vou ter que ter swing e samponar na cara Meu parceiro DFCDs Olha a pegada, vivo Serra o meio-beiro e forra o premiador Em nome de água ilumina, a melhor do Brasil Bora meu parceiro rasga a baleia É que se diz É que se diz Sucesso e vaquejada Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Ei, ei, respeita o vaqueiro Essa vai trocar no paredão, pais e filhos Olha meu parceiro lindo do paredão Tamo junto Black CBS E começou a vaquejada E uma desruda acirrada Gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boca Vai! Vou soltar genucado Vou soltar genucado Levando as cabidinhas pra fazer amor do mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Bora meu parceiro Júnior do Peixe Bora liberado Júnior E começou a vaquejada E uma desruda acirrada Gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boca Vai! Vou soltar genucado Vou soltar genucado Levando as cabidinhas pra fazer amor do mato Vou soltar genucado Vou soltar genucado Levando as cabidinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei Vai! Black Cibia Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de mantelado Varedão do Hulk, tá junto com a G João, mandou os CDs Parabaceno, GG, clavações Tamo junto do forró Black Cibia Black Cibia Parei da oposta do Pessoa agora, Melão Tô usando meu prêmio até com força Bora, ponto mil Voltei um do zero Voltei um só um pancada Tá no fim de semana, leva a mulher pra praia Mas antes de sair, ela já preocupava Não vai ligar o som, é mesmo pra mim Aí eu desisti mesmo, voltei Perfei as que mexiam, joguei de cerveja Só a diferença Elas mandavam acelerar Gritando ao meio do som Que a gente tá bebendo, dançando e achando bom Mas foi na subida da praia E o bug tá botou E foi quenga pra todo lado gritando Dizir o bug Dizir o bug E foi quenga pra todo lado gritando Dizir o bug E que eu quero beber Dizira, dizira, dizira que não terminou Quem é quenga e o bug E o bug capotou Dave Mills É do Brasil Bora pro meu parceiro Dani Boy Ticatuba Meu parceiro Comprei o bug zero Comprei o sol cantada Pra nuvem de semana Leva a mulher pra praia Mas sabe de sair Vai, Camelinho Vamos beber Aí eu desisti Me revoltei Perfei as que mexiam, joguei de cerveja Só a diferença Elas mandavam acelerar Gritando ao meio do som Que a gente tá bebendo, dançando e achando bom Mas foi na subida da praia Que o bug capotou E foi quenga pra todo lado gritando Dizir o bug Dizir o bug E foi quenga pra todo lado gritando Dizira, dizira, dizira E que eu quero beber Dizira, dizira, dizira que não terminou Quem é quenga até o bug capotou Dizira, dizira, dizira que não terminou Quem é quenga é quenga e o bug capotou Para o empresário, vamos lá O Vlado enviou Calma, bom Neto premiado Estamos junto Agora eu passei na roda Mega hits Se eu corro o premiado A pegada mais diferenciada do meu Brasil É pra tocar no seu redão Olha o Rafael aí, Juliana RMS, nossa cômica Hoje eu acordei bandido Vou sair, vou pra balada Não quero compromisso Não quero saber de nada Fiz meu shortinho O meu saco quinto Tô logo avisando Que hoje eu tô no dia O uísque, gás e blu Hoje eu vou sair Não precisa me esperar Que hoje eu não volto pra casa Levanta o copo de bebida E dá uma rodadinha Não fica me olhando Você tá em talão rir Tô louco, eu tô virado E vou na vida, vai ao chão No final da festa eu vou te deixar Levando o copo de bebida Não fica me olhando Você vai entrar na minha Tô louco, eu tô virado E vou na vida, vai ao chão No final da festa eu vou te deixar Na mão Eu uso o Tilo Modas Fora de luz Tilo a boca tá solteira Vai assim, ó Hoje eu acordei bandido Vou sair, vou pra balada Não quero compromisso Não quero saber de nada Eu fiz meu chãozinho E os meus saquinhos Vou logo avisando Que hoje eu tô do que O uísque, gás e blu Hoje eu vou sair Não precisa me esperar Que hoje eu não volto pra casa Levanta o copo de bebida E dá uma rodadinha Não fica me olhando Fala, bebinho! Tô louco, eu tô virado E vou descendo Paulinho do arço Meu preferido Levanta o copo de bebida E já uma rodadinha Não fica me alinhado Eu tô louco, eu tô virado E vou descendo até o chão Bora, negão, bato, negão Todo domingo a natação Tá, negão Depois eu vou experimentar Aquela tripa de novo Que só você sabe fazer Eita, menino! Joséinho do Palio Forrozeiro Fala, Florecinha! Olha o repertório novo, senhor! Bora que é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar a barra Na chagra do meu arroz É sabadão Fim de semana chegou Vai rolar a barra Na chagra do meu arroz Leque CDs Leque CDs RMS Segurança Eletrônica Meu patrão Rafael E ele tá solteiro E nos grupos do WhatsApp Todo mundo tá falando Vai ser diferente Só o que tão comentando Galera tá no clima Tá tudo esquematizado Vai ter porró na chagra Todo mundo Regulei meu baledão Convidei a vinda Me deixei a vizinha Convidei a bebida Não vai ser lesionada Mas só me exigir E aos pôs de queda Eu já mandei o convite É sabadão Fim de semana chegou Vai rolar Repertório novo, nega! São o novo pôs Fim de semana chegou Vai rolar a barra Na chagra do meu arroz Isso é Claudio Ney Juliane Será que é favor? E meu patrão Paulinho do Aço Já vê isso? E nos grupos do WhatsApp Todo mundo tá falando Vai ser diferente Só o que tão comentando Galera tá no clima Tá tudo esquematizado Vai ter porró na chagra Todo mundo Regulei meu baledão Convidei a bebida Convidei a menina Convidei a... Vai só vai ser lesionada Mas só que existe E aos pôs de queda Eu já mandei o convite É sabadão Fim de semana chegou Vai rolar a barra Na chagra do meu avô É sabadão Fim de semana chegou Vai rolar a barra Fim de semana chegou Olha que é sabadão Fim de semana chegou Vai rolar a barra Fim de semana chegou Na chagra do meu avô Jotinho botando o quente Na chagra do meu avô Acabou o clavão da feminina Na chagra do meu avô Turma da cavou Clavão da feminina Bora Anderson Clauso Ney e Juliano Botando o quente No sítio do Diogo Bora negão Essa aqui é pra você Eu e Black CTS Black CTS Raparigueiro Fim Raparigueiro Pai Por quê? Eu e Raparigueiro Fim Raparigueiro Pai Do Peixoserinho do Vale O meu Rosário O meu Rosário Bora pipinho Fado negão Locação Todo amigo Vale a frase de dois homens Que gostam mais de mulher Que eu É do lei Que eu A frase de dois homens Que gostam mais de mulher Que papai Que eu E papai Eu levei das coroas 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 novinhas Coroas no tempo é escura Minha dele é dele é minha Eu e E papai Raparigueiro Fim Raparigueiro Pai Eu e Papai Aras é tanta preguiça Esse eu tô E eu e E papai Aqui até o cavalo tem preguiça É show Eu e É show, é show Eu não falo em preguiça Eu adoro Eita Adianta me achar ruim Adriano e medo da topi Que é coxão Tá a frase de dois homens Que gostam mais de mulher Que eu E papai Que eu E papai Tá a frase de dois homens Que gostam mais de Que eu E papai Que eu Eu levei das coroas Coroas novinhas Coroas no tempo é escura Minha dele é dele é minha Eu e Carlão Veículos Ah Raparigueiro Pai Eu e Abrião Carlão Vem Chegou Carlão Veículos Esse é o Eu e E papai Carlão Eu e Precisava de você Raparigueiro Fim Raparigueiro Pai Adriano Os veículos Tudo será que é forró Vai ser comprar No Carlão Veículos Paulinho do Aço Vai comprar lá Essa manta Essa aqui Não é patrão É que vida boa Paulinho do Aço Pipi do Paulinho Forrozeiro Temigo Hermano Pipi Isso aqui é pra você Assim O advogado estourado O advogado estourado Vazendo dinheiro Tomando whisky Importado Vazendo dinheiro Tomando whisky Importado Bota pra Aparecer A luzão Bom Pão Clube Não será que é forró Que tabuleiro Isaac Marques Emulações Mamãe Papai Falou Era pra eu Estudar Eu estudei Me formei Direito Essa aqui Sabe tudo Meu filho Você vai longe Eu te abenço Meu carrão É baixado Quando É sua prima Com paletão Importado E a galera Me chama Advogado estourado O advogado estourado Carlão estourado Carlão veio O advogado estourado O advogado estourado O advogado estourado Alô, Décio O rei do bebidó O advogado estourado O advogado estourado Rascendo dinheiro O rei do bebidó O bebidó O advogado estourado Rasgando dinheiro Bota o dele Jardim Bora, Décio O rei do bebidó Eu não é baixado Quando eu cheguei assim Sempre acompanhado Tudo olha pra mim Do bebidó Do paletão importado Do bando de tabuleiro Advogado estourado O advogado estourado Advogado estourado O advogado estourado Vá de vacado estourado O advogado estourado Vale o vaquado estourado Vale o vaquado estourado O advogado estourado Vai do vaquado estourado Bora, Carlão, veículos! Lec Ceduz Eita, Cristian Salvadori é o rei Bora calar o veículo E o Fário mais imitado, mais comissado José Hino Fário Porrozete no mesmo Brasil